Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E quem tá no beat e o geral vai te bater? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aí menor, pensa um pouco no que cê tá fazendo aqui nesse free, nessa roda aqui de free Então é melhor tu vazar daqui, porque aqui não é o teu lugar Nem sei de onde você veio, mas cê vai voltar Se foda o que cê pensa, sabe né mano, que não desdenha Eu quero que se foda, eu vi o senhor da passagem e hoje eu volto pra casa de resenha Que se foda camarada, você sabe que cê não encaixa nesse beat porque você é um fraco E com certeza sabe que eu encaixo muito, parça, no beat, cê tá no papo O beat desencaçou de mim Você veio sem o dinheiro da batalha, então cê briga que o meu pé vai te chutar lá pra sua casa Então pensa mais um pouco, parça, tá de juju, não olha no meu olho Tá com medo, parça? Tá com medo Pode deixar eu dar uma vontade, cê sabe né mano, que cê não emplaca Pelo menos assim eu não pago porque eu já passo por cima da catraca Que se foda meu mano, cê sabe que agora você não domina Que se foda meu mano, eu te chamo de catraca, que hoje eu passo por cima Passo por cima da catraca, desde um nove 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 oito Ah, não, acho que eu errei um pouquinho, é um dom 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 oito Então pensa mais um pouco, parça, tá ligado que isso aqui é isso Ah, é isso aí Um nove 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 oito, só que cê sabe que cê morreu Quero que se foda, é um nove nove oito, cê é do futuro, mas o terminador aqui sou eu Que se foda mano, eu sabe que você já conta, com certeza sabe que eu vou te bater E com certeza você não tem foda meu mano, e com certeza cê sabe que aqui cê vai perecer Um nove 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 oito Porra, cê é só naine 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 Não é dos outros, caralho, pensa mais um pouco, parça Cê acha que cê é trapaço, essa batera de rime e eu vim com raça É naine naine, só que cê sabe que eu tô tipo um cacau Pode ver que eu encaixo no trap, é naine naine, então eu sou pecaxe Cê sabe que você é braço, com certeza não arruma nada Sabe que você é um infeliz, então, ó Sabe que eu te mato, meu mano, e eu provei nessa batalha Que você não é raiz Você tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ó, 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 ó Ó, 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 ó Só que você sabe, mano, que você não embrasa Entre matar ou morrer, eu vou te matar Minha mãe tá esperando em casa Com certeza você sabe, né, mano, que eu falo que agora Você sabe que você é uma criança Pode crer, meu mano, eu não posso morrer Se eu morrer, ela me espanca Seis da noite, eu saindo de casa Minha mãe sem dormir, querendo saber onde eu tava Eu não quero isso aqui, eu quero é dar orgulho Pra minha coroa, uma casa boa Se pá até um carro Ah, ó, 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 ó Mas você quer orgulhar Sabe, né, mano, que eu vou te matar Infelizmente você vai sobrar Aqui e agora eu vou te quebrar Você fala, né, mano, que agora Você sabe que você comigo não arruma nada Você fala que quer orgulhar Mas a única coisa você tem pra contar É que deixa ela preocupada Confirmou, confirmou O que tá acontecendo? Continua, continua Não, acabou não, continua Não, acabou não Não, acabou não, acabou não Você me travou Mas vai, vai Não, vai, vai Mas eu já, venho No momento da minha coroa Hoje um dia eu só dou trabalho E dinheiro e coisa boa Boto coisa na geladeira De como eu posso fazer Então, deixa eu te falar Quem é que eu tem pra falar O que eu posso ser Mas eu tô nem do orgulho Sabe, né, mano, aqui eu tô na minha Eu chego em casa não é pro dinheiro O que eu trago é outro tipo de folhinha Ô, camarada, você sabe que eu te mato E você não arruma nada, com certeza foi pra do meu mano Você perece que você toma porrada Eu vou trazer folhinha pra ela também Folhinha de 100, de 50, de 20, de 10 Então, pensa um pouco no que eu vou te falar Também vou levar folhinha daqui, senhor de moral Mas também vou entregar muito mais que isso Você sabe que eu vou te matar Eu também vou deixar minha coroa rica Ela só tem que esperar isso virar Com certeza meu mano, você sabe que agora parceiro você Mas não problema, meu irmão Saio de casa sem o da passagem Eu sei que lá na frente isso vai valer a pena Ele que fecha, ele que fecha Porra, tem que ter acabado o bicho Vai, vai, manda a rima aí, parceiro Mano, isso foi sincero e eu sei que você vai dar muito orgulho pra sua coroa Sinto do mesmo jeito que eu vou dar pra minha Todos nós vamos voar alto E não importa folhinha Nosso nome vai estar escrito lá no ingresso Barulho pra essa batalha que ele tem de nada Caiu água, rapaz Vai tomar banho pra dormir Você é louco, mas Tá gravou tudo, parceiro A rapaziada Barulho pro Prado Barulho pro Gusta Prado pra última fase